Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês essa deliciosa receitinha super fácil. Gente, vamos precisar de 5 colheres de sopa de açúcar. Vamos levar no fogo até formar um caramelo. Mexemos sempre com o fogo baixo. Muito cuidado pra não queimar. Eu quero um pouquinho mais vermelho, tá? Pra ficar bonito. Após isso, vamos colocar numa vasilha. Eu tô colocando no depósito. Esse pode levar no banho-maria ou no microondas, tá gente? Três ovos. Com a ajuda do fuê, vamos bater até ficar espumando. Esse é o ponto. Vamos colocar a metade de um leite condensado. E 200 ml de leite. Misturamos bem. Ou a essência de baunilha, só se vocês preferirem, tá gente? Mas não é necessário, tá? Com três ingredientes dá pra fazer e dá super certo também. Colocamos junto do nosso caramelo. A gente vai levar na panela de pressão. Vamos colocar água. Eu coloquei um objeto por baixo pra encaixar. E não o fundo do plástico não bater na panela pra não derreter. Tá? Dessa forma, vamos colocar a tampa do depósito. E vamos levar na panela de pressão. Quando estiver chiando, vocês contam 10 minutinhos, tá? Já se passaram os minutinhos. Já retirei da geladeira. Colocamos na água quente pra facilitar na hora de retirar do plástico, tá? E o resultado é isso, gente. Incrível. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Aproveite e faça essa delícia. Até mais.